Seu marido não vai voltar não, hein? Vai não, amorzinho, ele é caminhoneiro, viajou pro sul Ele não vai voltar não, meu amorzinho Então nós vamos aproveitar Vamos sim, é Ô, rapaz O negócio da empresa tá aqui Amor Calma, amor, vou abrir a porta, amor Tô já tomando banho, amor, tô de toalha Mas, minha Nossa Senhora, e tu tá E quando for que tu tá errado com a minha? Ai, mas, meu amor, pode ter gente aí fora, meu amor Pois ainda vou caçar a chave, porque eu perdi A chave, meu amor, viu? Pois procura aí, bichinho, que eu já tô aqui no pé e não Doido pra entrar Eu já tô até cirmando essa do seu demora Não, meu amor, não é legal, porque eu perdi a chave Ah, é, né? Pois tá bom, pois pera aí, cunha Sem vergonha, que eu sei onde é que tá a chave Então agora eu pego essa cunha da peste, ó Mas, minha Nossa Senhora, até a porta da cozinha Tá trampada Eu perdi aqui a chave também, meu amor Bora, cunha, abre a porta que eu já tô no pé e não Tá aqui que meu... Ah, por isso Por que, amor? Ele vai ajeitar a energia aqui, a instalação Ajeitar a instalação que ela pediu Eu vou sair daqui, né? Sou, vai ajeitar a instalação Obrigado por isso Isso aqui, ônibus, vai ajeitar a instalação Ô, delegatriz, vai sair com meu marido Que eu cheguei em mim, porque eu vou chamar o rapaz pra ajeitar a energia Mas ele não sabe o que é a Maria da Pé, não Sabe não, acho que ele não sabe não Acho que aqui no estado do Ceará não tem isso, não Ninguém sabe que você tem amizade com o delegatriz Sabe pra que é a gente não E tu não tava lá pensando que tu tava viajando Olha aí como é que o delegatriz é que tu é verdade Eu quero que o senhor resolvesse com os homens de verdade Eu quero que o senhor resolvesse com os homens de verdade Eu quero sair de verdade Eu quero sair de verdade É isso aí, delegatriz Eu quero sair de verdade 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 Obrigado.